Olá pessoal, tudo bem? Elane Souza de novo com vocês. Quero pedir desculpa pela última aula que foi parada bruscamente e nós prometemos falar mais ainda, um pouco mais sobre o blogger, antes de terminarmos a construção do blogger. Para ficar mais direitinho, resolvemos também mudar o estilo de gravação. Vamos gravar agora com cliques, para poder ficar mais fácil vocês acompanharem onde nós estamos clicando realmente. Então, já abrimos aqui a página do blogger para vocês e vamos entrar no texto que colocamos, que não tem nada a ver com o jurídico, mas serve para, como eu disse, eu estou fazendo um blog jurídico, mas serve para vocês construírem qualquer tipo de blogger, né? Então, vamos aqui editar esta denúncia que foi o texto que publicamos, certo? Vamos entrar aqui, ó, clicando editar. Já apareceu o nosso texto anterior, tá certo? Tá, agora vamos é fingir que estamos atualizando, porque entramos aqui para atualizar. Digitamos qualquer coisa, como eu disse anteriormente, né? Mais alguma outra coisa, mais alguma coisa, né? Só para atualizar, para vocês verem. Ó, atualizar, tá certo? Clicamos aqui, atualizamos, tá? Aí, voltamos para aquela mesma página anterior que estávamos de início. Aí, a gente vem aqui em visualizar, para ver como está... Para ver como está ficando o nosso blog e o nosso texto que foi publicado, certo? Aqui está o blogger, está simplesinho, eu não coloquei imagem nenhuma aqui. Não coloquei... Só coloquei essa outra imagem aqui, que não tem nada a ver. As imagens têm que sempre ser nomeadas, né? Por Google encontrá-las. Tá certo? Como já falei antes. E esse aqui é o blog do blogger pronto. Como ele vai aparecer para quando você entrar por aí, pelas pesquisas, tá certo? E... Bom, aqui nessa lateral direita, nessa lateral direita do blogger, é porque ele foi feito um layout só com duas partes. A parte da escrita, a parte dos textos e a parte lateral. Nessa parte lateral aqui à direita, que se você quisesse também poderia colocar uma lateral esquerda, né? Você que vai decidir fazer o layout como você quiser para construir o seu blog, certo? Mas assim ele fica mais otimizado, mais fácil de ver também nos celulares, que são menores, tá certo? Então fica melhor para ver. Porque na hora que aparecer no celular, também ele não vai aparecer essa lateral. A maioria das vezes. E essa lateral serve para você colocar quem você é, serve para aparecer os seus seguidores. Isso tudo a gente vai fazer um pouco agora no layout, só para você ver como é, tá certo? Então tá. A gente tá aqui no blogger publicado e vamos voltar aqui no blogger para editarmos. Tá? Mas a gente não vai editar o texto em si. Vamos editar o layout? Entramos no layout do blogger, do blogger, e vamos aqui. Sabe o que é um favicon? Favicon é uma imagenzinha que quando você coloca aqui, que assim, neste local, é uma imagenzinha pequena. Você pode pesquisar no Google e construir. Tem locais que constroem de graça seu próprio favicon. É só você procurar que você vai conseguir. Mas eu já tenho alguns favicons meus prontos aqui na internet. Então eu vou colocar um só para mostrar para vocês como é que fica. Ele vai aparecer depois. Ao invés de aparecer aqui a imagem do próprio blogger, essa imagem aqui deles, vai aparecer a sua imagem. Entendeu? A sua imagem estilizada. Então vamos editar, vamos colocar um favicon já pronto. Tem que ser um próprio favicon. Isso você vai descobrir pesquisando na internet, como fazer um favicon. Aí depois de pronto, você vem aqui e pega ele, que vai estar nas suas imagens, né? Aí você vem aqui, você clicou lá, né? Aí aparece isso aqui, procurar. É até 100k. Por isso que tem que ser um favicon, porque só tem que ter 100k bytes. Aí você vem aqui, o meu acho que está aqui nos downloads, né? Vou vir aqui e pegar um favicon. Aqui, encontrei um favicon do meu próprio blogger. Que é do Diário de Conteúdo Jurídico. Então eu vou colocar ele aqui só para vocês verem. Tá certo? Depois eu coloco e salvo. Certo? Aí ele já fica aparecendo aqui. E quando você for aqui, não sei se ele atualiza automaticamente. Vamos ver aqui se vai atualizar automaticamente. Não atualizou ainda. Tá? Acho que demora, sei lá, umas tantas horas para aparecer. Mas já está aqui o favicon. Que é esta imagenzinha pequena que vai ficar no lugar do blogger. Para ficar mais profissional, para as pessoas verem seu site de uma forma diferente. Não como exatamente com o blogger mesmo. Tá certo? Aí em seguida, viemos aqui. Navibar. Navibar é para você escolher uma dessas imagens. Mas você não quer nenhuma, não é? Deixa do jeito que está, cancela e volta, né? Aí você vem no cabeçalho. Aí você vem no cabeçalho. Nós estamos no layout nesse momento. Você vem no cabeçalho e clica. Aí. Em seguida, já vai aparecer. Por que não aparecer em seguida aqui para mim? Eu não sei. Então, está aqui. O blogger está aqui. Título do blogger. Chama Teste Jurídico. Tá escrito em minúsculo, mas se eu quiser eu posso mudar para tudo em maiúsculo. Teste Jurídico. Tá certo? Aí aqui está a descrição do blogger para ele ser encontrado. Tá? Vou mudar aqui, que eu tinha errado, né? Quem quiser saber mais sobre direito. Não. Quem quiser saber mais sobre direito, fique conosco. Tá certo? Aí, esta é a descrição do blog. Para você informar sobre direito e artigo jurídico. Aí, se você quiser uma imagem para aparecer ali, você vem aqui e procura uma imagem. Ela vai ficar grande ou pequena. Vamos escolher uma imagem para o jurídico, mais ou menos? Porque o blog tem a ver com o jurídico. Vamos escolher uma imagem. Essa mesma que tem em um dos meus blogs também. Tá? Após fazer isso, você pode remover a imagem se não quiser mais. Entendeu? Vai lá, remove. Você quer por trás do título da descrição? Ou em vez do título do blog, em vez de teste jurídico, você quer que apareça isso? Ou quer inserir a descrição depois da imagem? Como a imagem está cheia de coisas escritas, seria melhor a gente arrumar uma imagem que não tenha nada escrito. Aí vai aparecer teste jurídico se colocamos a imagem atrás do título, né? Porque aqui, a imagem atrás do título. Se fizermos esta opção aqui, ao invés dessas outras, é melhor colocarmos uma imagem que não tenha nada escrito. Tá certo? Ou então, se você prepara a sua própria imagem, tem vários locais onde você pode estilizar a sua imagem. Um exemplo disso é o Canva. Você pode estilizar a sua imagem, escrevendo lá e fazendo uma imagem bonita, escrita teste jurídico, e colocar em vez do título. Aí você colocaria em vez do título, você colocaria imagem, mas a imagem já está escrita teste jurídico. Como no caso aqui não está escrito, o que vamos fazer? Vamos remover essa imagem e procurar uma imagem, novamente, que não tenha nada escrito. É, eu acho que eu vou colocar... Ah, esta imagem aqui, mas eu acho que vou cortá-la. Vou, não, vou colocar assim mesmo. Aí você pode fazer várias coisas. Aí você salva, né? Como ela é uma imagem que está sem nada por trás, nem na frente. Aí vamos salvar e vamos ver aqui no teste jurídico como ficou com esta nova imagem. Ela foi colocada assim, tá certo? Porque ela não é o tamanho ideal para tomar conta da página, mas se você quiser ela assim mesmo, está tudo bem? Se não quiser, você pode mudar. Vai mudando, vai fazendo experiência, entende? Aí apareceu o teste jurídico. Nesse caso, fica a cor aqui. A gente pode melhorar essa cor. Pode mudar de cor, porque se você for escolher esta imagem, aí a cor fica meio... Não aparece muito bem. Quizá o preto ficasse melhor aqui, né? Agora, neste momento. Porque já tem branco nessa imagem. E se colocarmos aqui teste jurídico... Acho que... Vamos aqui editar novamente? Vamos editar. Vamos ver o que precisamos aqui. Tá, editamos a imagem. Inserir a descrição depois da imagem. Vamos ver como fica? Tá, aí salvamos a alteração e viemos aqui e atualizando novamente. Tá, aí... Ela veio pra cá pra baixo, a descrição do blog, mas sumiu o teste jurídico. Melhor termos o nome do nosso blog, não é verdade? Então, voltamos aqui, editamos no cabeçalho novamente. Editamos. E colocamos por trás da descrição. Tá? Aí, atualizamos novamente. E salvamos. Vai ficar igual estava anteriormente, certo? Então, pessoal, esse adicionar gadget aqui, entre colunas, ele serve para aparecer as páginas. Assim, títulos, tipo, quem somos, tipo, outros conteúdos. Vocês entenderão em seguida. Vamos aqui, então, em páginas. Vamos em páginas, que eu vou explicar pra você. Vamos em páginas. Vamos criar uma página, certo? Vamos criar uma página, nova página, tá? Aí, colocamos um título, por exemplo, é... Artigos jurídicos. Artigos jurídicos, tá certo? Aí, escrevemos alguma coisa só pra, né, só pra... Pra criar a página. Aí, publicamos a página. Mas, temos que colocar... Olha, voltamos lá. Só pra editar, pra mostrar pra vocês. Criamos a página artigos jurídicos. Mas, vamos colocar toda em maiúsculo, pra ficar todo em maiúsculo o seu blog. Tá certo? Artigos. Artigos jurídicos. Artigos jurídicos. Aí, você vai e, aqui, descreve. Você descreve sobre o que que fala. Então, como é artigo jurídico, eu vou colocar artigo jurídico mesmo. É... Pode ser em minúsculo, tá? Tá aqui. Artigos jurídicos. Direito. E o que mais? Estudantes de direito. Isso aqui é pra fazer a pesquisa, né? A procura. Quando estiverem procurando uma página assim, acharem a sua página no Google, tá certo? Aí, concluímos. Atualizamos. Tá certo? E aí, já temos uma página. Vamos criar uma nova página, por exemplo. Quem somos? Um exemplo. Quem somos? Aqui, você vai explicar tudo. O que é você, a sua formação, o seu mini currículo. Você pode colocar uma foto, ok? Aqui, pode colocar o quê? Quem somos de novo. Quem somos? Quem somos? Quem somos não. Acho que isso ninguém vai achar você, não. Coloca seu nome mesmo e coloca a autora de artigo jurídico, só pra achar a procura, né? Aí, conclui depois. Mas eu não vou nem colocar isso. Só estamos criando páginas pra elas aparecerem pra você lá onde eu quero colocar pra te ensinar. Aí, publicamos, tá certo? Aí, já temos aqui duas páginas. Vamos criar mais uma, só pra não ficar assim muito, muito pobrinho? Aí, colocamos uma página chamada Direito para Leigos. Só pra, né? E aí, aqui escrevemos o que tem aqui nessa página, Direito para Leigos. Tudo que você quiser, certo? Aí, você faz a descrição também pro Google encontrar, blá, 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 né? E aí, você conclui, certo? Aí, você publica. Tá tudo publicado, você pode criar quantas páginas você quiser, esse é problema seu. Aí, voltamos pro Layo. Quando a gente volta pro Layo, viemos aqui neste gadget entre colunas. Entre colunas. Então, vamos aqui, entre colunas. E colocaremos Páginas. Certo? As suas páginas. É Exibir Páginas, né? Aí, você quer que escreva um título opcional em cima, Páginas? Não, não precisa, né? Então, aparece isso. Aí, as páginas que você tem aqui, já são estas, né? Página Inicial, que vai ser a página onde aparece tudo. E estas outras, você marca tudo aqui, ó. Tá certo? Tudo que você quer que apareça, certo? Aí, a lista aqui. Tá aqui as páginas. Arrasta e solte pra você alterar a ordem. Primeiro vem Página Inicial. Depois, você coloca como você quiser, a ordem que você quiser. Mas, eu acho que essa ordem, assim, quem somos no final, fica melhor. Ou, em seguida da página inicial. Aí, tá. Foi criado. Agora, mostrar as guias assim, né? E você salva. Aí, você salvou. Aí, você salva aqui também. E você vem aqui, aonde você está verificando e faz uma atualizada na página. Olha aqui, o que você já tem? Você já tem Página Inicial, Direito para Leigos, Artigo Jurídico e Quem Somos. Assim, vai aparecer na sua página. Olha aqui, tem um espaço que ainda poderia colocar outras coisas. Outros temas de páginas. Tá certo? Então, construindo assim. Era só pra exemplificar. Você é livre pra fazer o que bem entender no seu blog. Tá certo? Vamos continuar, então? Vamos fazer o que agora? Em... Vamos voltar ao tema? Vamos voltar ao tema e personalizar, agora, estas... Vamos personalizar, não plano de fundo, né? É, vamos personalizar... Temas, estamos aqui no tema. Tá aí. Plano de fundo, temos aí já. Ajustar larguras, tá ajustado da forma que quisermos. Que decidimos antes, né? Esta é a largura. Como você tá vendo aqui, a largura é esta. Só aparecem essas beiradinhas. Se você tem uma imagem legal e quer colocar no fundo e quer que apareça um pedacinho, então, ajuste as larguras pra isso. Pra isto serve ajustar larguras. Pra... Se você quiser que apareça alguma coisa de fundo ainda, você ajusta a largura. A barra lateral é aquela barra onde você pode colocar publicidade, pode colocar um mini... Entendeu? Porque vai aparecer o que é que você já tem publicado, tá? E esse finalzinho aqui, que eu só coloquei... Olha, a forma que eu coloquei o final. Só temos aqui rodapé. Mas, se você colocar isso aqui, por exemplo... Olha... Aplicar... Quer ver como é que já muda? Aí, você tem duas separações já, pra colocar o que você quiser. Quer deixar assim? Vamos deixar assim, então? Por enquanto? Ok. Então, aplicamos, aplicamos. Tá aplicado. E agora, vamos no avançado. No avançado. Vamos aqui no teste jurídico, novamente. É... Plano de fundo. Já tem as cores certas. O azul combinando com o fundo. Aí, os links. Agora, podemos explicar melhor pra você o que são esses links. Os links. Tá aqui os links. A cor do link é azul. A cor do link visitado ficará cinza. E a cor do destaque ficará azul. Isso quando você clicar, tá? Títulos de blog. O título do blog é esse teste jurídico. Se você acha feio ou pequeno e você quer aumentar, como eu já expliquei antes. Você vem aqui, tá no 80, ou quer diminuir, tanto faz. Ou tá feio, você quer mudar. Ou tá... Quer colocar um... Um negrito. Colocou um negrito. Mas, você acha feio isso? Vamos aqui em outra letra? Aí, você vai testando as letras até encontrar uma letra que você goste demais. Teste jurídico. Ficou muito feio. Novamente, teste jurídico. Vamos ficar com esse? Vamos ficar com este. Mas, o branco ficou muito assim poluído por causa do fundo da imagem. Como não vamos mais mudar de imagem pra esse blog teste, então, vamos mudar a cor do título? Vamos colocar um preto ou um azul? Um azul fica quase azul também, da mesma cor do... Da cor do site, né? Então, vamos um azul mais escuro um pouquinho. Ou um preto? Que acham do preto? Acho que ficou legal o preto, né? E... Então, vamos pra descrição do blog. Colocar também o preto, só pra ver se fica legal. Quase não aparece, né? Melhor o branco de novo? Ou, sei lá, um azul? Um azul mais claro? Sei lá, um azul assim? Vamos ver, aplicar. Só pra ver como é que fica. Mas, tá ficando muito fantasiado, né? Bom, teste jurídico com preto, com essa imagem, que eu não gostei, mas você pode colocar a que você quiser. E, se você colocar uma largura certa pra blog, porque vai depender da largura que você tem ali, se você colocar a largura aqui, você vai no layô, sempre assim, você vai no layô, e verifica o tamanho do seu layô, certo? É, ajustar a largura, o layô, 1150, né? Uma imagem com 1150, acho que seria legal uma imagem com 1150. Então, vamos no Canva, construir uma imagem de 1150 por... Vamos aqui no Canvas. Você tem que abrir uma conta no Canvas, de preferência, porque ela é muito boa pra criar imagem de como você quiser. Vamos aqui nas dimensões personalizadas. É... 1150. Não, qual é o mesmo? Nós estamos com 1150, é isso. Estamos com 1150. Então, vamos criar uma com 1150. Uma altura legal é... Uma altura legal? 290? Ok? Criar um design com essas... Aí, tá. Vamos criar um design com esta... Com esta... Com este comprimento e largura, tá? Uma imagem só pra colocar ali, só pra vocês verem. É... Vamos colocar aqui, direito. Só pra ver se aparece alguma imagem que tenha direito. Direito, direito. Então, coloca low. Qual que é direito? Low. Low. Direito, né? Aí, tem vários templates, é a mesma coisa também, porque não tem tantos templates. Assim, grátis, principalmente. Então, vamos criar este template? Só como exemplo, vamos mudar este fundo aqui, pra colocar uma azul, pra combinar lá, né? Pra combinar lá com o que a gente já tem. Tá? Aí, criamos esta imagem, aí colocamos aqui, teste jurídico. Vamos aqui na letra, criamos com canvas, certo? Com canvas. Não se esqueça desse nome, você tem que ter canvas. Tá? Preface. Vou usar esta. E vou escrever aqui, teste jurídico. Teste jurídico. E apagamos o restante. E fica teste jurídico, o nome do seu blog. Vamos aumentar um pouquinho a letra, para ver se fica melhorzinho. Quarenta e oito. Hum, vou ter que aumentar aqui também o lado, porque senão ficamos sem. Ficamos. Não, quarenta e oito vai ser muito grande, menos um pouco. De quarenta e oito, vamos para o trinta e seis. Trinta e seis vai caber tudo. Aí, teste jurídico. Aí, viemos aqui, centralizamos, pra ele ficar legal. E colocamos tudo, colocamos tudo em negrito. Tá? E tudo, a Priu fez. Estava estranho, que estava diferente. Então, colocamos tudo assim. Aí, se quisermos colocar essa imagem diferente, colocar um filtro nela, também temos no canvas. Aí, você coloca aqui um filtro. Vai colocar um filtro azulato, talvez, pra ficar mais parecido com o nosso blog, que está em azul. Né? Colocamos, não sei, não. Muito estranho. Tá, deixamos assim. E aqui, colocamos... Faz de conta que é seu nome, certo? Seu nome. É... Blog... Blog da... Mariazinha. Blog da... Advogada Maria. Entendeu? Um exemplo pra você. Só um exemplo, tá certo? Nada a ver. Só um exemplo. Blog da Advogada Maria. Um exemplo. Pegamos esta imagem, certo? E baixamos. Ela é uma imagem feita com o canvas. Tá vendo aqui? Canva.com. Você abre uma conta, tá? E faz as imagens que você quiser. Você faz gratuitamente muita coisa linda com esse canvas, tá bom? Então, você vem aqui e baixa a sua imagem. Em PNG, que ela é um formato mais legal. Aí, você baixa. O meu está programado pra cair nos downloads. Aí, você vem, né? Tá baixando. Aí, eles vão falar pra você fazer uma conta paga, mas você não faz. Aí, você vem aqui e salva. Aí, cai diretamente onde você programou pra cair, né? O meu está caindo nos downloads. Abrir pasta. Aí, tá aqui. Teste jurídico. Nos downloads. Download, né? Aí, você vem no seu blog. Teste. Ao invés de você ter esta imagem agora. Tá tudo salvo aqui. Você volta aos... Você volta... Voltar ao blog. Que é a configuração do blog. E você vem aqui e... No tema. Você vem no tema. No tema, não. Você vem no layout. E vem aqui no cabeçalho. Vamos mudar de imagem. Vamos ver como aquela imagem vai ficar aqui, no lugar dessa. Removemos essa. E colocamos aquela imagem que acabamos de criar. Ela está nos downloads. Teste jurídico. Agora, eu já sei exatamente onde está. Teste jurídico. Vamos ver se vai ficar legal assim. Tá. Agora, em vez do título... A gente coloca aqui, em vez de título e descrição. Colocamos aqui, porque... Ela vai aparecer agora no lugar do título que a gente tinha configurado. Aí, salvamos. Salvamos aqui também. E vamos aqui dar uma... Porque eu saí daqui. Aí, vamos aqui, atualizamos. E já vai aparecer a nossa imagem. Olha aí, uma imagem. Da largura do... Exatamente, da largura que o nosso layout é. Tá certo? Não ficou mais bonitinho? Ficou mais legal, né? Pois é. Então, este é oficialmente o nosso teste blog. Tá? Página inicial devemos mudar pra... Vamos também mudar para... É... Letra... Caixa alta. Porque assim tá feio. Então, viemos aqui... Né? No... Entre colunas, páginas. E configuramos... Essa coisa de página inicial. Configuramos pra ficar em maiúsculo. Inicial. Página inicial, certo? Aí, ela já aparece aqui em maiúsculo. O que que a gente faz? A gente salva. Salva de novo. E vamos visualizar o blog. Visualizamos o blog já com página inicial. Certo? Aí, sempre que clicamos... Já aparece assim, negritado. Ficou legalzinho? Ficou, né? Aí, na primeira página, que é a página inicial... Vai aparecer... As suas... Os seus artigos. Tá? Terminando esse artigo, apareceria outro e outro. Vamos publicar um outro artigo? Só pra você ver como vai ficar? Vamos publicar um artigo. Vamos na postagem. E... Nova postagem. Nova postagem? Vou aproveitar pra colocar alguma coisa mais legal. É... Contrato. Vou colocar aqui contrato em maiúsculo, porque eu quero, mas melhor em minúsculo. Tá só as iniciais maiúsculas no título. Aí, você vem e pega um texto que você queira. Por exemplo, agora eu vou pegar um contrato. É... É... Contro. Vamos... Pegar todo o texto. Certo? E copiar... Este texto. E... Colar aqui. Certo? Coladinho. Coladinho, coladinho. Isto é um contrato. Simplesmente só um modelo, certo? Aí, se quisermos colocar marcadores, colocamos vários marcadores. Por exemplo, contrato. Contrato por temporada. É... Você coloca o que tem a ver com o que você publicou. Claro. Porque isso vai ajudar o Google a te encontrar. Tá bom? É isso que eu tô querendo dizer sempre. Nos marcadores. Aqui. Você copia isso daqui daqui. E vem aqui na descrição e faz o mesmo. Coloca aqui. E daí, conclui. Depois, o link é diretamente preparado, né? Viu? Teste jurídico, blogspot, contrato. Ele é automaticamente criado. Porque aqui está configurado para isso, certo? Se você quiser copiar ele. Copia ele. Certo? E cola aqui também no link de título. Tá? Eu geralmente faço isso. Não sei se é bom ou ruim, mas geralmente eu faço isso. Aí, conclui, tá certo? Aí, vem aqui. Salva. E se quiser visualizar. Tá visualizado assim, né? Para ver como está. Aí, tá contrato. Aí, apareceu o contrato. Tá certo? O contrato. E aqui na lateral sempre vai ficar essa lateral, tá? Porque, já sabe. Essa lateral é para outras coisas que eu vou ensinar agora, em seguida, no Layo. Tá? Fechamos. E vamos aqui para concluir. Publicar esse contrato. Agora sim. Então, tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, né? O contrato foi publicado. É o segundo artigo do nosso blog teste. E vamos aqui dar uma visualizadazinha? Só para ver como ficou. Aí, como agora temos uma imagem mais bonita. E o contrato já aparece aqui publicado. Belezinha. Mais bonito que o outro artigo, né? Tá. E aí, você... Se você quer ver o seu blog na página inicial, ou você clica aqui e vê. Aí, o que vai aparecer primeiro é o contrato. Mas você vai descendo, descendo. E, em seguida, tem o novo artigo. E assim vai. É esse modelo. Esse modelo que aparece, geralmente, vários artigos numa página. Por exemplo, a gente configurou lá dentro, nas configurações, sete artigos por página. Mas isso, você é quem sabe, tá bom? Você é quem decide se quer configurar com sete ou três. Para este modelo, que é o modelo simples. Tem outros modelos que aparece só a introdução do artigo. Talvez, mais tarde, quando você aprender bem, mexer com blogger, talvez seja interessante você ter um como o meu, por exemplo, que aparece, um dos meus, aparece inteiro como esse. Outro não. Aparece só a introdução dos artigos e você tem que clicar para verificá-los, para ler. Tá bom? Aí, se você quer ver aqui, tá. Direito para leigos. Aí você vem aqui, o negócio que você escreveu, seu direito para leigos, para escrevermos qualquer coisa, só para abrir. E aqui nos artigos jurídicos também a mesma coisa, só clicamos aqui, né? Para abrir. E quem somos aqui? Você pode colocar a sua foto e falar um pouco sobre você. Mas aqui também, como você se cadastrou, já vai mostrar quem é você, né? Aí quem é você está no G+. G+, você está no G+, você está publicando o blog através do G+. E esse aqui, esse link aqui, é para você ver os artigos que tem. De novembro, aqui você tem dois artigos. E assim vai, quando você tiver um monte, vai aparecer bastante aí. E assim vai. Voltamos para a configuração? Vamos configurar, então, lá eu ainda, só para configurar a lateral? Colocar alguma coisinha na lateral para você ver? Vamos lá? Adicionar um gadget. O que é um gadget aqui na lateral? Bom, a gente vai escolher dentre tantos, né? Vamos colocar um AdSense. Não, primeiro vamos colocar um... Pesquisa do blog. Tá? Vamos adicionar este. Pesquisar este blog. Por quê? Quando você tem um monte de artigo, várias coisas, vai ficar assim uma caixinha e a pessoa clica. Pesquisar nesse blog. Alguma coisa sobre o assunto que a pessoa está procurando dentro do seu blog. Isso depois de bastante tempo, que você tiver muitos artigos, tá ok? Então, vamos adicionar essa caixinha? Tá bom. Adicionado. Aí, salvamos. Agora, vamos adicionar outra coisa, outro gadget. Vamos adicionar... Seus seguidores. Vai aparecer os meus, deste G+, desse Google+, que eu abri para ensinar só. Que só tenho ali 13 seguidores. Não é o meu caso, que eu tenho muitos seguidores, mas nos meus blogs oficiais e com outra abertura de página. Este mesmo é só para ensinar a criar. Tá bom? Mas não sei porquê, eu tenho lá 13 seguidores. Vamos colocar os seguidores, só para ver? Seguidores. Aí, salvamos. Estilo padrão de tema. Vai aparecer lá. Salvamos aqui. Tá certo? Vamos adicionar mais alguma coisa para a nossa lateral direita ficar um pouco mais preenchida, mais legalzinha? Vamos adicionar... Vamos adicionar... Texto não. Estatística. Bom, não tem estatística nenhuma, então não adianta, porque o blog não foi visto por ninguém. Eu coloquei ele, inclusive, em privada, só para fazer teste. Vamos colocar... Bom, vamos colocar o AdSense. Não vai funcionar de momento, porque não estamos cadastrados ainda. Está escrito aqui, é necessário criar uma conta AdSense na guia ganhos, para poder configurar. Tá certo? Vou mostrar para vocês, então, aonde está esta guia ganhos. Tá bom? Não foi possível adicionar, porque não criamos a conta ainda. Só para explicar a vocês. Pronto, não criamos. Aí, salvamos tudo, vamos aqui na guia ganhos. Isso são guias. Aí, o que ele diz? Transforma o que você ama fazer em lucro. O Google AdSense é uma ferramenta gratuita e simples para ganhar dinheiro e exibir os anúncios no seu site. Saiba agora mesmo o que fazer para qualificá-lo e usá-lo. No momento, seu blog não se qualifica para o AdSense, pois ele é um blog que acabamos de construir. É um blog que não tem seguidores e depende de várias coisas. Mas, depois de algum tempo, como eu disse, seis meses antes era assim, acredito que continua sendo, porque não deu certo, né? Você vem aqui e clica como se qualificar. Você vai fazer uma inscrição lá no AdSense e um dia eles vão retornar para você dizendo que você está qualificado com AdSense. AdSense, ok? E daí já vai aparecer nos locais próprios ali dentro do seu blog, vai aparecer publicidade do Google e você ganha por cliques ou você ganha por abertura do seu site, né? Quando as pessoas abrem e olham os textos, aí você ganha de acordo com o que está qualificado lá no AdSense que você configurou, tá certo? Mas isso eu acho que demora um tempo, né? Se você crescer bastante e rápido, com certeza o AdSense vai qualificar você mais rápido ainda. Então, você tem que se concentrar em seu blog, fazer o possível para ele ser um sucesso. Você tem que estudar bastante todas as ferramentas. O suporte ajuda, o suporte do blogger é muito bom, ajuda muito nisso. E você tem que estar sempre estudando. Com o estudo, você vai acabar descobrindo um monte de coisa, muitas ferramentas interessantes e vai descobrir como colocar seu blog, mesmo sendo do Blogspot, que eu acho que o segundo, mesmo sendo do Google, ainda para mim ele é o segundo a aparecer nas listas. Geralmente aparece mais o WordPress. Mas, como eu disse, o WordPress é, se você não pagar para ter o WordPress em alguma plataforma, ou propriamente dentro do próprio WordPress, que é bastante caro, você é mais difícil de ser encontrado. Você vai ter um domínio simples, né? Aqui você vai ter qualquer coisa, no nosso caso, teste jurídico, blogspot.com. Se não pagar, né? Mas é baratinho, se você pagar um domínio, você vai ter todos os direitos aqui dentro, igual tem, como é gratuito. Mas você, assim que você paga um domínio, você vê que seu blog dá um up, faz um upgrade, entendeu? Então é melhor pagar. E não é caro. Se você comprar um domínio pelo Google Domains, você vai pagar pelo .com, ou .org, ou .com, qualquer outra coisa, que tiver lá disponível, o nome que você queira, acima de R$50,00. Tem vários domínios acima de R$50,00. Então, eu aconselho que você faça e crie bastante artigo, seja ativo ali dentro, coisas preferencialmente inéditas, porque o Google, ele desqualifica artigos não inéditos e até pune você, fazendo você meio que sumir. E para você voltar a aparecer, você sumir do Google, né? Então, você tem que tomar cuidado para não fazer plágio e nem sair distribuindo um artigo, um artigo seu, em tudo quanto é lugar. Ah, por exemplo, eu, por exemplo, tenho o... posto também, além dos meus blogs, eu posto artigos no JusBrasil. Mas os artigos do JusBrasil, geralmente, são outros, não são os mesmos. Raramente eu posto, por exemplo, quando eu posto alguma coisa, eu posto no JusBrasil inédito. Mas não está valendo muito mais a pena. Então, estou preferindo postar primeiro nos meus blogs, depois no JusBrasil. Porque não estão mais valorizando os artigos como antes. Então, é preferível que você publique mais no seu próprio blog. Depois, dê preferência para outros. Mas você tendo um... publicando artigos jurídicos também no JusBrasil, ajuda muito a você crescer e ter seguidores. Então, tá. Acho que era isso mais que eu tinha para dizer. Não tem muita coisa mais aqui. Nas postagens aqui no blog Teste, no Teste Jurídico, o Blogspot, que é o nosso blog criado, nós temos dois artigos, tá. Mas não está em público, porque eu coloquei em privado. As estatísticas, não temos estatística, porque... Bom, porque só eu mesmo estou entrando nos artigos para editá-los. As postagens são isso aqui. Tem essas aqui que são estatísticas, mas são minhas mesmo. O layout, a gente já configurou todo. O tema, como você já pode ver aqui, ele aparece assim para telas grandes e assim para celular, certo. Se quisermos dar uma visualizada, clicamos aqui e ele aparecerá o modo que você verá em celular, tá certo? Que vai ser assim, padrão, ok. Fechamos, saímos e novamente entramos na configuração para terminar e verificamos que está tudo aqui ok. E é isso. Quando você quer que quiser ajuda, né, você vem aqui, pede ajuda para o pessoal do suporte do... Aqui mesmo do Blogger, né? Aí você pesquisa alguma coisa, se não tiver aqui, você vem aqui no fórum de ajuda e faça a sua própria pergunta, que ficará lá. E muitas pessoas, muitos webmaster, especialista em Blogspot, vai dar a opinião deles e você vai conseguir fazer muito mais coisas dentro do Blogspot. Espero ter ajudado. Esta foi a nossa última aula de Blogspot. A segunda, nós tivemos a primeira, que não foi muito bem otimizada, porque não tínhamos os cliques para acompanhar, tivemos que colocar animações para ajudar. Mas espero que vocês tenham gostado desta aula e a próxima aula será de WordPress. Tá ok? WordPress gratuito, tá bom? Um abraço a todo mundo, sucesso a todos na construção do seu blog. Tchau, tchau. Tchau, tchau.